O Facebook tirou do ar uma live de Jair Bolsonaro na última quinta-feira, 21, em que ele compartilha uma informação falsa sobre a relação entre vacina contra a Covid e AIDS. O vídeo não está mais disponível nas redes sociais. O Facebook lançou uma nota, através de um porta-voz, dizendo que as políticas da empresa não permitem alegações de que as vacinas de Covid matam ou podem causar danos. Graves às pessoas. Na última quinta-feira, 21, Bolsonaro leu na live semanal. Duas notícias do site Estilo Urbano e Coletividade Evolutiva, que baseados em inexistentes relatórios oficiais do Reino Unido, afirmavam que pessoas com a imunização completa contra a Covid se tornavam mais vulneráveis à síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Após divulgar a informação, que é uma inverdade, o presidente disse que não iria ler a íntegra da notícia para não sofrer sanções das redes sociais, procurados pela imprensa brasileira. O Departamento de Saúde e Assistência Social do Reino Unido afirma que a publicação é de um site que propaga fake news e teorias da conspiração e diz que a história não é verdadeira. Zahra Vindani, oficial de comunicações da Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, também afirma que as vacinas contra a Covid não causam AIDS. Apoio Unido, também afirma que as vacinas contra a Covid não causam AIDS. Apoio Unido, também afirma que as vacinas contra a Covid não causam AIDS.